No paredão, descendo, descendo, voz descendo até o chão Cintura nos paredão, papai Abre o porta-mala que é cintura Júlia Ribeiro e Cedês Cintura de Mola, o Boncadão da Bahia E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Veio sua rebola pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela E a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Veio sua rebola pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, voz descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão